Deus manda dizer pra ti que quando a situação fica sem controle, que quando a situação fica sem limites, é hora do basta de Deus. E Deus manda dizer pra ti que ele está entrando com um grande limite, ele está entrando com um basta, ele está entrando com um ponto final. Existe um problema aí, uma situação em tua vida, ao qual precisa urgentemente de um basta de Deus. E Deus manda dizer pra ti que o basta vai acontecer. Deus manda dizer pra ti, não vos inquieteis, glória a Deus. Porque estou eu entrando com um basta. Porque vou eu colocar um ponto final. E um sofrimento terá fim. Prepare-se. Isso aqui é confirmação de Deus. O sofrimento vai ter fim, viu? Chega o dia em que Deus coloca um basta em Sinaquerib. Sinaquerib ameaça o povo de Deus. Sinaquerib insulta o povo. Sinaquerib desafia o Deus a quem nós servimos, a quem o povo servia, o nosso Deus. E por um momento Deus até permite. Mas chega o momento que a situação fica sem controle. Chega o momento em que é necessário um basta. E Deus entra com um grande basta. Deus entra com uma grande providência. E Deus para aquela situação. E Deus coloca limite em Sinaquerib. A Bíblia diz que Sinaquerib volta para a sua nação envergonhado. E quando o Senhor colocava essa palavra no meu coração, o Senhor me fazia sentir que o inimigo vai sair envergonhado dessa situação. Porque o Senhor está colocando um basta nas astúcias do inimigo. Existe um projeto oculto do inimigo. Ao qual por um certo tempo o Senhor até permitiu. Mas Deus manda dizer para ti. Estou eu entrando com um basta. Terá limite. O inimigo não vai mais conseguir se ir andar dentro desta situação. Porque Deus manda dizer para ti. Que dentro desse processo o inimigo vai sair envergonhado. O inimigo tentou envergonhar a tua vida. O inimigo tentou se apoderar dessa situação. Para te paralisar. Para te fazer sair envergonhado e perdedor dessa situação. Da mesma forma que Sinaquerib estava insultando o povo de Deus. E Deus colocou limite em Sinaquerib. Deus manda dizer para ti que vai colocar limite nesse projeto do inimigo. Deus manda dizer para ti. Haverá limite. Haverá controle. A tua paz voltará. E uma grande alegria. Você sentirá. Porque esse problema. O Senhor está entrando com um ponto final. É resposta. É confirmação. Acontecerá. E não vai demorar. Deus te abençoe.